Eu, por exemplo, se você morrer e eu bater com as 10, eu... Que isso, Zé? Tá me secando, é? Mas olha, você vai ter que me aturar por muito tempo. E você vai me enganar que você vai ficar pra semente? Aqui eu quero falar uma coisa só pra você. Se um dia você morrer e eu resolver casar outra vez, eu vou casar com a mulata. E vai ser dessas mulatas da televisão, essas que usam a carrofia pequenininha que nem não tapa nada. É, o negócio tá ficando preto, hein? Seu Pacheco morreu. E olha que fizeram de tudo. Fizeram simpatia, fizeram pó de café, reza brava, Chamaram até o pai de santo. Mas, com a... Nada deu volta no ar. Coitado. Deus que eu tenha em bom lugar. Ninguém sabe onde o cheiroso se meteu. Vai ver que ele tá escondido no mato com medo da polícia. Mas ele não vai aguentar ficar muito tempo escondido, não. Ele vai ter que sair do mato pra comer. Então eles pegam ele. Seu cheiroso também não precisava fazer isso, né? E logo com o seu Pacheco, um homem tão bom. Eu não sei. Esse homem tem coisa. Porque pro padre, ele falou que não era por causa da cor. Agora, já encheu a cidade inteira. Falou pra todo mundo que diz que era porque nosso filho era preto. Eu não tô entendendo esse homem. Esse homem tem minhoca na cabeça. Tinha brincança com menino sim. Era a cor que atrapalhava. Bobagem. Tem tanto preto casado com branca. E muito principalmente preto rico. Eu, por exemplo, se você morrer e eu bater com as dez, eu... Que isso, Zé? Tá me secando, é? Mas olha, você vai ter que me aturar por muito tempo. E você vai me enganar que você vai ficar pra semente? Ah, aqui eu quero falar uma coisa só pra você. Se um dia eu cê morrer e eu resolver casar outra vez, eu vou casar com a mulata. E vai ser dessas mulatas da televisão, essas que usa aquela roupinha pequenininha que nem não tapa nada. Peraí, Zé. Em que casa que você anda assistindo televisão? Porque aqui não tem. Lá no bar da esquina. E colorida ainda. Só que as mulatas não ficam coloridas. Fica preta mesmo. Ah, por isso o cantenor nasceu preto. Porque na hora de nascer você devia estar pensando numa mulata. Ah, mulher, esse negócio da luz não é comigo. É com você mesmo. Agora, se você tinha luz pra um e deu dois, eu não tenho curto. Você quer dizer que sou eu que tenho curta? Você já viu uma criança nascer sem ajuda de dois? Já. Sem mãe, não. Mas filho sem pai tá esparramado por aí. Que isso, Zé? O que é que cê tá querendo dizer, hein? Não tô querendo dizer nada, boba. Agora, eu tô só pensando nas mulatas da televisão. Ah, mas tem cada mulata, cada mulata roliça mesmo assim. Aquela cabeça, parece uma jabuticaba. Peraí, deixa eu concentrar pra ver se eu vejo o Luma. Mas também se eu concentrar, cê vai ver hoje. É de manhã vou trabalhar.